Ele Venceu a Morte Ele Venceu a Morte Ele Venceu a Morte Ressuscitou Ele Ressuscitou Ele Ressuscitou Jesus Venceu a Morte Ressuscitou Hoje quer te dar a vida Quer mudar todo o teu ser Se quiseres a vitória No seu sangue há poder Pois nem mesmo a própria morte Sua vida derrotou Darumba a prisão fria O meu Jesus Ressuscitou Ressuscitou Ele Ressuscitou Jesus Venceu a Morte Ressuscitou 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 Ele Ressuscitou Jesus Venceu a Morte Ressuscitou 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 Jesus Venceu a Morte Ressuscitou 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 Ele Ressuscitou Jesus Venceu Ressuscitou 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 Amém. Amém. Amém.